Aí, bebê! Olha pra trás, balança o bubão Olha pra trás, balança o bubão É, é, balança o bubão Olha pra trás, balança o bubão Agora eu vou ensinar o balanço Que é gostoso na frente do paredão Todo mundo fica doido, toma doce Fica esperta e começa a dançar Quando o grave bater Epina a bunda e pode começar Olha pra trás, balança o bubão Olha pra trás, balança o bubão É, é, balança o bubão Olha pra trás, balança o bubão Chegou a coleguete, vem ver Não confunda não, que quem comando sou eu Toca no paredão Vem comigo Agora eu vou ensinar o balanço Que é gostoso na frente do paredão Todo mundo fica doido, toma doce Fica esperta e começa a dançar Quando o grave bater Enfim na bunda pode começar Olha pra trás, balança o bubão Olha pra trás, balança o bubão É, é, 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 balança o bubão Olha pra trás, balança o bubão Aprendeu, aprendeu? Coleguete É pra tocar no paredão Tá olhando o que, filha? Quem comanda sou eu, viu? Coleguete Pancadão Bumbum no chão Pancadão Desce a raba Não balancei, balancei do bundão Sobe danada Quanta tchuca jogando no chão Desce com a raba No balancei, balancei do bundão Sobe danada Quanta tchuca jogando no chão Deixa tua raba descer Deixa tua raba subir Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Deixa tua raba descer Deixa tua raba subir Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Que é no sapato que eu vou te ensarrar novinha Não explana pra ninguém, deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha, de quebradinha De quebradinha, de quebradinha De quebradinha, de quebradinha De quebradinha Atura surta, viu papai? Bancadão Bumbum no chão Bancadão Desce com a raba No balanceio, balanceio do bundão Sobe danada Quanta tchuca jogando no chão Desce com a raba No balanceio, balanceio do bundão Sobe danada Quanta tchuca jogando no chão Deixa tua raba descer, deixa tua raba subir Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Deixa tua raba descer, tua raba subir Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Que é no sapato que eu vou te sarrar novinha Não explana pra ninguém, deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha, vem De quebradinha, de quebradinha De quebradinha, tá gostoso Quebradinha, de quebradinha De quebradinha, vem E vai, desce Pancadão 779-99868-245 Cola gatinho Bota a bebida, viu pai Ei, convoca as amigas que o baile tá formado A noite tá gostosa, o grave tá pesado Nessa festa vale tudo, quero ver como vai ser Eles botam a bebida e nós faz a raba mexer Mexer, mexer, nós faz a raba mexer Mexer, mexer, nós faz a raba mexer Eles botam a bebida e nós faz a raba mexer Mexer, mexer, mexer Eles botam a bebida e nós faz a raba mexer Que soninho gostoso é esse, DJ? Tá pesado, viu, pai? Vem comigo! Convoca as amigas que o baile tá formado A noite tá gostosa, o grave tá pesado Nessa festa vale tudo, quero ver como vai ser Eles botam a bebida e nós faz a rabar mexer Mexer, mexer Eles botam a bebida e nós faz a rabar mexer Mexer, mexer, mexer Eles botam a bebida e nós faz a rabar mexer Vem mexendo, vem! Vem mexendo, vem! Vem mexendo, vem! Vem! Eles botam a bebida e nós faz a rabar mexer Mexer, mexer, vem Eles botam a bebida e nós faz a rabar mexer A turno assulta que eu vim pra pipocar nos paredões, viu? Coleguete Segura esse grave Coleguete Vem comigo todo mundo assim, ó Automaticamente, quando ele escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca E bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Bum, 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 bum E vai tremendo a bunda Bum, 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 bum E vai tremendo Ei, é o bonde do TT Ela não precisa de play Porque já vive no automático Pensar que eu não sei Mas sou um pouco problemática Bem que eu avisei E essa cintura de elástico E essa cintura de elástico merece replay Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta A mão no joelho E vai tremendo a bunda Bum, 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 bum E vai tremendo a bunda Ô, treme, ô, treme, ô, treme, treme Bunda, ô, treme, ô, treme Vem com o bonde, vem Ei, é o bonde do TT Ela não precisa de play Porque já vive no automático Pensar que eu não sei Mas sou um tanto problemática Bem que eu avisei Que essa cintura de elástico Merece replay Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Quero ver minhas novinhas no chão Agora sim, ó E bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Bum, 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 Corra gatinho, na minha festinha assim Se vacilar, pego ele, tu e pego o amigo dele Vem senhor Tá vendo ali parceira, dois gatinhos Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega, bora combinar Cê vai naquele ali, que eu vou nesse aqui de cá Eu pego ele e tu, pego o amigo dele Eu pego ele e tu, pego o amigo dele Eu pego ele e tu, pego o amigo dele Eu pego ele e tu, pego o amigo dele Que solinho descarado é esse, Clevinho? Corra gatinho Arroz, riu, vem Segura esse grave Tá vendo ali parceira, dois gatinhos Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega, bora combinar Cê vai naquele ali, que eu vou nesse aqui de cá Eu pego ele e tu, pego o amigo dele E tu tá gostoso viu Eu pego ele e tu, pego o amigo dele Eu pego ele e tu Pega o amigo dele Eu pego ele e tu Pega o amigo dele Natura ou chuta, viu, vê? Com a gatinha Todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai Bateu Novo movimento pras novinhas Atualiza, viu, vê? Colega é ti Rebola vai assim, ó Ô novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem As meninas que te chamam, o desafio foi lançado Pra aquelas que vai em cima, pra aquelas que vão em baixo Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Em baixo Ou pra aquelas que vão em baixo Olha menina, todas te exibindo Esse é o seu momento e faça o que eu tô te pedindo Esse é o seu momento e faça o que eu tô te pedindo Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo Contraindo Bate bunda, bunda, bate Ela requebra o propósito Contraindo Contraindo Vai contraindo Que solinho gostoso é esse, pai E colegate E colegate O cinto grave batendo na mente Assim vai O novinha do corpo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem As meninas que te chamam, o desafio foi lançado Pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão em baixo Olha menina, todas se exibindo Esse é o seu momento e faça o que eu tô te pedindo Esse é o seu momento e faça o que eu tô te pedindo Vai contraindo Contraindo Vai contraindo Contraindo Bate bunda, bunda, bate Ela requebra o propósito Contraindo Simbora contraindo, vai Vai contraindo Contraindo Vai contraindo Contraindo Vai contraindo Sinta esse solinho gostoso, viu? Vem com a colega, vem Eu cheguei Vou desafiar Todas elas que gostar De dançar Todas elas que gostar De sarrar Todas elas que gostar De fazer o toma, toma Todas elas que gostar De fazer o toma, toma Quero ver, quero ver Quero ver você fazer Quero ver, quero ver Quero ver geral fazer Agora eu vou misturar tudo, vem assim Misturei a sarradinha junto com o toma Toma, 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 toma Vem comigo assim ó Toma, 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 toma Puxa o solinho descarado, vai Tá gostoso, viu pai? Sinta o grave Sinta o grave Sinta o grave batendo Sinta o grave batendo na mente Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver geral mexer Atenção galera, vou misturar tudo Misturei a sarradinha junto com o toma Toma, 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 vai Toma, 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 toma E vem, vai Todo mundo fazendo movimento sarradoma Vem, vem, vem E vem, vem, vem Tá gostoso, viu pai? Tá gostoso, viu pai? Eu sinto grave batendo na mente Joga pra cima Coleghete Vem comigo A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa dona só fica na rua Se joga pro baile só pensa em dançar Eita que mina maluca, aí poçô, vem assim, vem Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão Nós desce tequila pra ela, ela desce popôzão Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão Combinação perfeita é só tequila e limão Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão Desce tequila pra ela, ela desce popô no chão Nós desce tequila pra elas Desce, desce, elas descem, vou pôr no chão Combinação perfeita, sal, tequila e limão Aí DJ, mete o louco que elas gostam, viu? Vem mulher, vem repulando Riven, Riven A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga pro bala e só pensa em dançar Eita que mina maluca, raio postou Nós desce, tequila pra ela Ela desce, popô no chão Nós desce, tequila pra ela Ela desce, popôzão Nós desce, tequila pra elas Olha o barulhinho Combinação perfeita, sal, tequila e limão Nós desce, desce, desce Popô no chão Nós desce, desce, desce Popô no chão Nós desce, tequila pra ela Ela desce, popô no chão Nós desce, tequila pra ela Ela desce, popô no chão Combinação perfeita, sal, tequila e limão Quem bota é nós, viu, pai? Colega, tia Que solinho é esse, hein, Clevinho? Aí, DJ, mete o louco que elas gostam, viu? Colega, tia Se embora todo mundo comigo assim, ó Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma Não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca Com o bumbum ela balança Eles chamam de malandra Ela vai se apaixonar Do tapinha na potranca Com o bumbum ela balança Eles chamam de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar E vai sentar E vai sentar E vai sentar Vai sentar Agora sou eu Que administra essa zorra, viu? Colega, tia Sou eu que comando, hein? Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma Não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca Com o bumbum ela balança Eles chamam de malandra Ela vai se apaixonar Do tapinha na potranca Com o bumbum ela balança Eles chamam de malandra E ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar E vai sentar Vai sentar E vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar E vai sentar Vai sentar O santo novinho vai, e santo novinho vai É pra tocar no paredão Aturo surta, viu? Aí, vem em mim que eu gosto é de status, viu pai? Novo movimento do verão Colega T Se bora todo mundo assim, ó Tá de shortinho, vem coladinho, tá bem safada, descaladinho Tá de shortinho, vem coladinho, tá bem safada Tá de shortinho, vem coladinho, tá bem safada, descaladinho Tá de shortinho, vem coladinho, tá bem safada Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas gostam Olha, não tô nem aí, tô afim de olhar Olha a poupa da bunda Olha a poupa da bunda Olha a poupa da bunda Aí, aturo surta, que o negócio é pesado R$4,00, tá bemhol O R$5,00, tá bem safada, descaladinho O R$5,00, tá bemfinho O R$5,00, tá bem safada, descaladinho Tá de shortinho, vem coladinho Mas elas gostam de causar com seu perfil Muitos acham até vulgar o seu shortinho Elas gostam, elas gostam, elas gostam Simbora sim, ó Olha, eu não tô nem aí, tô afim de olhar Olha a polpa da bunda, olha a polpa da bunda Na polpa da bunda, olha a polpa da bunda Na polpa da bunda, na polpa da bunda Olha a polpa da bunda, olha a polpa da bunda E vai, olha a polpa da bunda, olha a polpa da bunda Na polpa da bunda, olha a polpa da bunda Que solinho é esse, DJ? Simbora, e vai Balançar, balançar, balançar Mete o louco que elas gostam, viu? Ah, ah, ah Ah, 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 ah